Bom dia a todos, agradecer a recepção de Prio, Jânio, querido vereador Brinho, nossa liderança, prefeito, reeleito, que fez o sucessor Axel Grael no primeiro turno em Niterói, uma cidade que já foi capital e que foi uma gestão que virou um espelho para o Brasil todo, em Niterói, não só nos oito anos, como no último ano enfrentando a pandemia. Eu tive orgulho de ser secretário de saúde do primeiro governo dele e sei da competência, habilidade política, capacidade de agregar e a gente está ouvindo aqui e ali nos municípios do Estado que o Estado precisa de alguém com a competência, com experiência administrativa, com habilidade política e o Rodrigo é a pessoa calhada para o momento grave que o Estado está vivendo como esse, pela sua competência de gestão, tem experiência, não dá para uma eleição agora, próximo ano que vem, a gente ter e para a aventura. O Rodrigo é testado na gestão, testado na política, por isso é muito importante que o Rio vire a página triste que está, não dá para amadorismo, para alguém que não tenha a competência e a firmeza de trabalho que o Rodrigo tem. Vou comentar meu colega de bancada, Paulo Ramos, grande deputado, minha referência lá em Brasília, foi constituinte, muito importante ter o Paulo de novo, ano que vem, na Câmara, nosso querido vereador Romário do PCdoB, bom dia a todos, obrigado pela recepção aqui nessa querida cidade de Cabo Fim.